Hello galera! Vídeo novo no canal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui comigo. Vocês viram que a gente tem um cenário novo aqui atrás e temos quadros decorativos na parede? Pois então, o vídeo de hoje é sobre isso pessoal. Eu resolvi dar uma mudada na parede, nessa parede aqui dessa casa, porque ela tava muito sem raça, muito xô xô xô. E assim, eu resolvi colocar esses quadrinhos, então eu confeccionei eles e eu mostro tudo de vídeo nesse vídeo pra vocês. Então se vocês querem saber como que eu fiz esses quadros, vou colocar nessa parede pra ficar lindo, sujão. Só continuar assistindo o vídeo. Não se esquece do like, de se inscrever e beijo. Vamos lá pro vídeo. Então pessoal, o material que eu comprei pra decorar a parede foram seis quadrinhos. Seis quadrinhos, ele é de madeira assim ó. E eu comprei nessas lojas de utilidades domésticas, que vende vasilhas, essas coisas assim, tipo 99. Mas cada quadrinho custou 3 reais, cada um deles tá? Foram seis, cada um custou 3 reais. Eles vêm com uma imagem já de fundo, mas eu não vou usar essas imagens, eu vou procurar outras imagens pra colocar. Aqui é só, eu vou jogar fora, eu vou desconsiderar, não vou usar eles. Vou procurar frases, motivacionais, alguma coisa assim. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Então vou fazer uma misturinha com eles Pra poder ficar bem legal E esse aqui é o resultado final, gente Da customização Eu acho que super valeu a pena Ficou muito fofo São frases bem legais Tem tudo a ver com a gente E eu acho que vai dar super um charme na parede Pra eu poder gravar vídeos lá Vai ficar super incrível Então vamos lá pegar na parede, né? Pra fazer a fixação das paredes nos quadros Eu não vou furar Eu não vou usar prego, martelo Pra não estragar a parede Eu vou usar a fita dupla face, tá? Essa que eu tô usando aqui é da Adeli, beleza? Eu comprei Paguei 6 reais Nesse rolinho aqui Eu não sei quanto vem Paguei 6 reais, tá? Vamos ver se é boa Geralmente eu uso da 3M Mas quando tinha lá Eu optei por comprar esse da Adeli mesmo Lá fala que é Cada 15 centímetros de fita Ele suporta até 500 gramas Então eu acho que os quadros não são bem leves Vai ser legal pra colocar É isso Então eu vou simplesmente colar A fita dupla face aqui atrás dos quadros E vou fixá-los na parede Tenho que achar um designzinho que fique legal Eu vou fazer um meio bagunçadinho Vai ficar bacana Vamos lá conferir Só remove esse plásticozinho verde aqui, ó E coloca onde você quer colar É super prático Não precisa furar parede Não precisa usar furadeira Nada disso Então vamos ver Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto